Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e hoje, gente, com uma máscara maravilhosa. Olha aqui. Eu tô assim apaixonada por essa máscara, de verdade. Olha, tecido jeans. Olha dentro. Então, os moldes já estão disponíveis aqui na descrição do vídeo, tá? Link para baixar os moldes. Nos tamanhos, tá? P, M, G e GG. Agora é só alegria. E no próximo vídeo, eu vou ensinar a fazer passo a passo o molde G, M e G. Tá bom? Então, nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, o link também está aqui abaixo. Só é clicar e pedir participação. Com um detalhe, esse grupo é para os inscritos no meu canal, tá? Se inscreva no canal e peça participação que eu aprovo. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo, tá? Mas se não quer participar desse grupo e gosta do que eu faço, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Que ajuda bastante, tá bom? Aos meus seguidores, muito obrigada pelo carinho. Um grande beijo para vocês. Se cuidem. Não esqueçam de me seguir no Instagram. Quero deixar aqui também um agradecimento especial para todos vocês que estão se inscrevendo no canal das minhas filhas. Larissa e Darrell, o link também está aqui abaixo, quem tiver interesse em conhecer o canal das minhas queridas filhas, tá? Muito obrigada, tá, gente? Obrigada mesmo. Se cuidem e vamos começar a fazer essa peça maravilhosa. Bem, eu estou usando o jeans, aquele jeans, olha, maleável, sabe? Fino, tá? E o forro, o tricoline de algodão. Então, o tamanho é G, que é o tamanho que eu uso. Vocês vão pegar o molde que está do mesmo tamanho, né? Já com as folgas para costura. Vocês vão posicionar, cortar. Quem for fazer com esse desfiadinho, aumenta aqui dois centímetros, tá? Corta o molde dois centímetros maior, só na lateral, tá? As duas peças. Depois que cortar, só é desfiar até os dois centímetros. Olha. Foi o que eu fiz aqui. Agora, para o forro, vocês vão usar o molde, mas vão dobrar aqui dois centímetros. E corta o forro desse tamanho aqui. Ok? Nós vamos precisar de dois elásticos. Eu estou usando o número seis. Deixa eu ver quantos centímetros. Vinte e quatro centímetros. Tá? Então, eu vou fazer isso. Eu vou passar o pezinho de máquina aqui. E aqui também. Ok? Gente, olha o que eu fiz. Eu fiz essas duas costuras aqui. Olha, abrindo, tá? Essa costura. A minha máquina tem esse tipo de ponto, né? Que ele é bem cheinho. Tá? Quem quiser fazer isso, pode fazer com pontinho mesmo normal, tá? Olha, eu achei bem bacana. Ficar assim, olha. Por ser uma... Uma máscara jeans, né? Tá aqui o outro também, o outro lado. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Colocar direito com direito. Aqui, olha. Observe que eu abri também essa costura, tá? Tem que passar ferro quando abrir. Olha, e coloca costurinha com costurinha. Aqui também. Costurinha com costurinha. Nós vamos agora passar uma costura, olha. Até... Começa aqui, olha. Onde tá o pezinho de máquina. Até o outro lado e fazer aqui embaixo também, tá? Essa aqui eu vou ter que mostrar... Aí eu vou desvirar, passar ferro. Aí a gente continua. Tá? Só o pezinho de máquina. Depois que eu faço o pezinho de máquina, eu sempre falo, né? Eu corto e deixo uma folga de meio centímetro. Quem não quiser cortar, faz os piques. Aqui tem que fazer o pique, tá? Independente. Mesmo aqui, olha, nesse cantinho. Tá bom? Gente, pezinho de máquina. O pezinho da minha máquina é 0.75. É uma máquina doméstica, tá? 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 Ó. 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 Tá? Ó. Ó. Gente, olha que coisa linda, eu fiz essas costuras que eu já mostrei, aqui eu fiz uma bem rente e fiz a outra com o pezinho de máquina, considerando a borda, tá? Olha, esse pezinho de máquina, deixa eu mostrar pra vocês, eu fiz assim, olha, considerando essa bordinha aqui, ó, coloquei o pezinho assim, tá? Não foi na costura, e sim nessa dobra aqui, e costurei, tá? É o pezinho de máquina normal. Agora, esqueci de falar pra vocês, essa parte aqui, nas laterais do forro, tem que fazer a bainha, tá? Dobra, dobra um pouquinho e depois dobra mais, menos de um centímetro aqui, ou até um centímetro, se quiser não tem problema. Dobrar por causa do acabamento. Tá bom? Porque eu esqueci de falar, mas tem que ter o acabamento nas laterais. Depois que fizer isso aqui, coloca direito com direito e faz a costura. Então, ficou assim? Observem, isso eu tô falando pra quem quer fazer nesse, nessa, do jeito que eu tô fazendo. Quem quiser fazer aquela máscara convencional, normal, não vai ter nada disso aqui, né? Vocês sabem disso. Então, olha como é que eu fiz aqui. Eu fiz a costura, olha aqui, eu abri... Bem aqui, eu dei um piquezinho e outro aqui, olha como é que ficou. E quando eu fiz a costura, eu fiz com ela, com essas laterais aqui, assim, abertinho. Tá? Aqui. E aqui também. Né? Pode ver o desfiadinho, como é que tá bem bacana. Agora, eu vou fazer isso. Eu vou dobrar aqui, olha. Vou dobrar... Deixa eu mostrar pra vocês. Dois centímetros. Contando daqui, dessa parte, aonde eu desfiei, olha. Do limite, tá? Vou fazer isso nas duas laterais. Olha, eu posiciono o elástico aqui. Aí, eu dobro esses dois centímetros. Aqui. Vou fazer... Gente, detalhe, tá? Antes que eu esqueça. Pra fazer esse desfiado aqui, vocês têm que ver a forma que fica as fibras, olha. Elas ficam assim. Tá? Pra poder desfiar aqui. Tá bom? Quando vocês pegarem o desfio, sempre façam, vão fazer uma... Deixa eu mostrar aqui. Pra vocês. Assim, ó. Vão desfiando assim. Tá? Olha, vocês terem uma ideia. Eu fiz aqui de uma perna de calça. Porque a calça tava boazinha, tá? As fibras desse tecido estão ótimas. E não tava sendo usada essa calça, tá? Aí, eu fiz. Mas é o desfino, tá? Aí, só é desfiar e fica assim. Aí, eu vou fazer isso. Eu quero que esse desfiado fique pra cá. Se eu quiser que esse desfiado fique pra esse lado, né? Eu faço assim e eu vou ter duas opções pra usar essa máscara. Desse lado, né? E desse também. Tá? Mas eu quero colocar esse desfiadinho pra cá. Assim, ó. Tá? Aí, eu vou fazer isso, olha. Vou colocar aqui. E vou dobrar os dois centímetros. Dobrei. Aí, eu vou fazer a mesma costura. Se você não tem esse tipo de maquininha aqui, passe duas costurinhas aqui. Uma e passe novamente. Se não, faça um zigue-zague bem pequenininho. Mas bem pequenininho. Bem nessa bordinha aqui, onde fica o desfiado. Bem aqui, ó. Onde fica esse desfiado, tá? No limite. Faça assim. Que quando fizer isso, já vai prender essa parte aqui de baixo. Ok? Vou fazer isso nas duas laterais, tá? Gente, olha como ficou. Fiz a costura, né? Aqui, tá? Agora, eu vou desfiar essa parte aqui das laterais. Olha, fazer isso aqui. Eu vou desfiar essa parte aqui. Só pra mostrar pra vocês, vai ficar assim, olha. Eu vou fazer isso na outra lateral também. Observe que a costura, ela impede que continue desfiando, tá? Então, agora eu vou fazer isso. Faço um nozinho. E coloco aqui pra dentro. Esse nozinho eu faço assim, olha, eu boto um por baixo, depois eu coloco outro por cima, porque evita que ele solte, né? Olha, fica assim. Olha, gente, que peça linda que ficou. Depois eu vou passar bem a ferra, ela fica bem estiradinha, esticadinha assim, tá? Deixa eu agora medir qual o tamanho. Treze. Treze. Quinze centímetros e meio. Ok? Agora eu vou colocar pra vocês verem como fica. Gente, olha a máscara. Não tem como não se apaixonar por uma peça dessa. Olha que peça maravilhosa. Chique, né, gente? Olha. Bem esportiva, mas assim, elegante. Olha aqui. Deixe o comentário de vocês. Gente, compartilhe meus vídeos com as amigas de vocês, nos grupos que vocês participam. Tá? Então, grande beijo, se cuida e até o próximo vídeo. Chique. Tá, tá? Tchau. Obrigado.